1 Pedro capítulo 5 verso 7 fala assim Lançai sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Que você não carregue peso, aquilo que você saiba que você não consegue carregar. E muitas vezes a ansiedade é um peso, é uma marra, uma cadeia que tira o teu sono, tira a tua paz, tira a tua alegria e leva você a tomar decisões erradas, leva você a ficar com o coração muitas vezes endurecido. Que você aprende a entregar nas mãos do Senhor toda a ansiedade, em oração, em confiança, que o Senhor vai cuidar de você, Deus vai agir ao teu favor. Então entregue toda a ansiedade, todo o peso, toda a preocupação com o teu futuro, preocupação com o momento que você está vivendo, talvez de angústia, alguém doente no hospital, alguém da família a quem você ama, confia no Senhor. Se você já orou, já colocou nas mãos do Senhor, confia nele. O milagre Deus pode fazer e quer fazer, mas que você tenha essa atitude de entregar a tua ansiedade e confiar no Senhor, porque Deus está no controle de tudo. Nada passa desapercebido os olhos de Deus. Saiba que Deus trabalha para aquele que nele espera. A Bíblia fala, se Deus não edificar nossa casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela, inútil será a igreja ao pão com dores. Aos seus amados, o Senhor dá, enquanto nós dormimos, que você aprende a confiar no Senhor, entregando tudo aquilo que aflige a tua alma, todo dia. Às vezes é um pequeno problema, uma pequena preocupação, uma grande preocupação. Entregue sempre na mão do Senhor, porque Deus quer trabalhar em parceria com você. Deus quer te ajudar, Deus quer ensinar você que Ele é Deus, que está conosco, Ele fez uma aliança com você e Ele vai agir ao teu favor no momento oportuno. Que você aprenda a andar na liberdade do Espírito e não carregar peso que não é teu. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o milagre Ele fará, porque Ele é competente para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Confia no Senhor, Deus é teu pai, Deus é teu amigo. E Ele está acima da circunstância, Ele está acima do problema. E agindo Ele ao teu favor, quem impedirá? Então confia no Senhor. Quem confia no Senhor não vive ansioso. Quem confia no Senhor não fica apreensivo, preocupando com o futuro. A Bíblia fala, basta cada dia o seu próprio mal. Deus começou uma boa obra na sua vida. Ele é poderoso, é competente para completar essa grande obra, porque Ele é Pai. Ele fez uma aliança com você. E saiba que o Senhor deixou uma palavra muito clara. Estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus te abençoe com essa palavra. Eu termino dizendo, primeiro Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançai sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de você. Ele te ama. Ele se preocupa com você. Ele se importa por você. E saiba que Ele tem um plano nobre na sua vida. E ninguém vai frustrar esse plano que Deus tem para a sua vida. Somente a incredulidade pode frustrar. Mas que você não dê lugar para a incredulidade. Mas confia somente na palavra de Deus. E certamente você vai ficar surpreendido. Vai ser surpreendido com aquilo que Deus está para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia, no nome de Jesus.